O bonequinho, o corpo. Duas horas. Nossa, capricha. O cara, o cara. O cara, o cara. Isso, seu cara. O cabrinho, sabe? A Carla vai caprichar. Depois ela chega a jogar neve com ela, gente. Mas sabe por que ela vai caprichar? Porque ela é líder, ela sabe disso. É, vai derrubar.